Manuel ainda se recupera do tombo que levou na semana passada. Ele passava de moto por essa rotatória e escorregou nas frutinhas que caíram dos pés de jamelão. Eu estava indo buscar um pão na padaria, entrei na rotatória com água no chão e caí. Não tinha percebido que tinha os jamelões lá próximo. E aí o que você machucou? Os braços, o joelho, o outro braço também e uma pancada na costela. O jamelão caiu das árvores que existem na avenida Dona Terezinha de Moraes, no Parque Amazônia. A água veio de um prédio. O Manuel foi uma das vítimas. Logo depois dele, outros motociclistas também escorregaram ali. Há 30 anos, seu Leonor ganhou duas mudas de planta de um amigo e plantou na porta de casa. O resultado foram dois pés de jamelão enormes e que dão trabalho, viu? Na época era uma das melhores, né? Pra sombra. É, pra sombra. Uma das melhores sombras, né? Hoje, fosse pra me plantar, não plantava, não, né? Ele varre a calçada todos os dias pra evitar que as frutinhas desçam pro asfalto e provoquem acidentes. Na Avenida Independência, no setor Faisalville, também teve acidente. Dois motoqueiros e três veículos envolvidos no acidente, graças a Deus, sem vício. Um pouco mais pra baixo, teve mais. Olha o que que tá acontecendo aqui, em relação aos jamelões. Os motoqueiros tão escorregando, tá acontecendo muito acidente. Aconteceu esse agora, e agora pouco aconteceu nesse outro lugar aqui, ó. Aqui tá o risco do motoqueiro, tá vendo? A população tá colocando. Não é nem época de chuva, então tem que tomar a providência da prefeitura com alguma coisa pra ajudar a gente. Quando os jamelões caem no canteiro central, não existem problemas. Aqui, essas frutinhas acabam secando. O problema é quando isso cai no asfalto. Os carros e motos passam por cima e isso vira uma graxa. No período de chuva, quando mistura com água, fica ainda mais escorregadio, causando inúmeros acidentes. Em 2019, a prefeitura plantou milhares de pés de árvores de diferentes espécies entre os jamelões. A expectativa é que essas árvores cresçam pra que, em seguida, os pés de jamelão, mesmo saudáveis, sejam podados. Por enquanto, a poda é só dos galhos, o que, de acordo com a prefeitura, já ajuda. O objetivo é de diminuir a quantidade de frutos caídos no asfalto. E com essa redução da copa, eles tendem a cair mais sobre o canteiro central. A extirpação, que é quando a árvore é removida, acontece aos poucos. Só neste ano, foram mais de 300 pés de jamelão. O morador que tiver um desses ou outra árvore na porta de casa e quiser que ele seja arrancado ou podado, deve abrir uma solicitação na AMA. Qualquer que seja a árvore, inclusive o jamelão, estando na calçada, é responsabilidade, né, o cuidado por parte do morador. Então, ele deve procurar a AMA, fazer a abertura do processo, ele deve levar documentos pessoais e comprovantes de endereço, e a AMA vai emitir o parecer, autorizando ou não a poda ou a extirpação, conforme caso, caso a caso aí, que for solicitado pelo morador.